Trabalhador anônimo. No palco vazio, a luz permanece sobre o bloco terrestre e se ouve um ruído urbano muito intenso, um inferno sonoro. Alarme de automóveis, ambulâncias, businas, direitos de polícia, bombeiros, gritos, telefones, gritadeiras, freadas, vendedores ambulantes, etc. Abrindo uma porta imaginária, entra Miguel, o personagem. Miguel usa um paletó gravata e traz uma mareta de executivo, tipo 007, várias sacolas de supermercado, uma vassoura, ele está um tanto excitado e deposita as coisas em qualquer lugar. Faz o gesto de fechar a porta, o barulho diminui como se o casse lá fora. Miguel. Enfim só. Longe de toda essa loucura, livre desse pesadelo que parecia sem fim. Hoje foi definitivamente o último desses... Quantos anos mesmo? Trinta, sei lá, trinta e tantos, trinta e muitos, intermináveis anos. Eu até desisti de contar. Parecia que o tempo não passava nunca. Mas passou. O tempo sempre passa. Essa é a única certeza que a gente tem. Fora a morte, claro. Ah, mas hoje eu não quero pensar na morte. Eu quero pensar na vida. Na minha nova vida. O Miguel tira o paletó. Miguel, cheguei o paletó. Fica só com a gravata. E começa a rodar pelo palco, dando pulinhos, dançando e cantarolando alguma coisa, tipo Singing in the Rain. I'm singing in the rain. I'm singing in the rain. I'm singing in the rain. Miguel. Finalmente chegou o grande dia. Miguel Queçada, o desventurado trabalhador anônimo, o solitário depressivo, o neurostênico insuportável, o mal amado. Zé Ninguém, que nunca teve nada nesta vida, além de seus loucos sonhos impossíveis. Miguel Queçada está livre. Aposentado, que bela palavra, deve ser uma das mais lindas da língua portuguesa. Não me refiro ao salário, claro, nem às filas, evidente, nem a toda essa miséria, lógico. Fala da sonoridade. É uma questão estética, não econômica. Uma palavra tão rica em melodia, tão cheia em significados. Aposentado. Após, sentado. Sentado em seus aposentos. Em seus após. Depois de estar sentado. Ah, quanta tranquilidade, quanta silêncio. Ah, essa coisa sagrada, o silêncio. Onde habitam os anjos, no mais perfeito e absoluto silêncio. Pausa breve e silenciosíssima. Subitamente, Miguel abre a porta imaginária. O ruído urbano volta insuportável, decibéis altíssimos. Miguel aos berros. Adeus, inferno, gritando para fora. So long, glory hell. Goodbye, neuróticos urbanos, gente que nunca me quis. Oh, revoar, cidade infernal do meu calvário de cada dia. Sayonara, vie mexante do meu solitário. Adios, loucura. Não preciso mais de vocês, mulheres que não me amaram, amigos que me traíram. Arriveder-te, gentalha. Arriveder-te, gentalha. Baixa a porta, o ruído sobe. Cena 3. Onde se revela a radical decisão de Miguel de desligar-se do de fora e as providências tomadas para tanto. Enquanto Miguel vai falando, começam a descer os três telões pintados como se fosse uma enorme biblioteca. Miguel, a partir de hoje e até o dia da minha morte, amém? Nunca mais vou sair de casa, como o Marcel Proust, como o Juan Carlos Honetti. Eu não preciso de nada lá de fora. Tenho estas quatro, bem, e olha em volta. Estas três paredes no meu apartamento. Tenho absolutamente tudo o que eu preciso para viver sem sair nunca mais daqui. Ele olha as coisas que ele tirou da sacola, espalha pelo palco e confere. Comida, bebida, remédios, vive-lhes para muitos e muitos anos. E também tenho minhas lembranças, minhas memórias, que, em modéstia à parte, são muitas. Nenhum mérito pessoal nisso. Afinal, qualquer homem de quase 50 anos que trabalhou sem parar desde os 15, por mais chata que tenha sido a sua vidoca, e a minha falando frango foi chaterma, Qualquer homem assim pode se dar ao luxo de passar o resto da vida sem viver mais nada. Nada de real, eu quero dizer. Um homem desses pode ficar apenas lembrando, mastigando, remexendo na memória. Ah, desde bem moço, eu sempre tive inveja dos velhos, que não precisam mais fazer coisa alguma a não ser lembrar. Como se na mente deles existisse um baú transbordante de memórias cintilantes, como joias preciosas, ametistas, rubis, esmeraldas. E não importa que sejam coisas más, ou tristes, ou miseráveis, ou cruéis, elas já foram vividas, não oferecem mais perigo algum. Porque tem um tempo, e o tempo, urila o tosco. Bom, isso que eu disse agora. E além do mais, tudo nessa vida são histórias. De certa forma, todas as coisas que acontecem a um homem vivo, são insuportavelmente reais. Até os sonhos. O que é mesmo que eu estava dizendo? Ah, tudo nessa vida começa sempre com era uma vez. Os três telões desceram completamente, e Miguel avança para a primeira cena, e diz, de braços abertos, Era uma vez Miguel Quesada, O homem que cansou de tudo e nunca mais saiu de casa. Enterrado vivo, diziam, demente, maníaco. Mas ele não se importava, tinha suas próprias histórias para lembrar. E quando eu estiver cansado de pensar no que vivi, ainda me restarão os livros, que foram sempre o que mais amei, desde menino, e que guardam outras histórias dentro deles. Todas as histórias do mundo, que maravilha. Nenhum contato com as coisas lá de fora, com esse maldito mundo que chamam de real. Nunca mais filas nos bancos, nunca mais sinais fechados, correrias, ansiedade, violência. Nunca mais desejo, nunca mais pessoas, nunca mais ninguém. Só o indispensável, o essencial, o estritamente necessário. Ele vai se aproximando do telefone. Depois, qualquer problema, sempre existe o velho e bom telefone. É só pegar e ligar. Deixa eu ver. Eu tenho os números da farmácia, do supermercado, da pizzaria, da locadora, do pronto-socorro, até da delegacia, se for preciso. A gente nunca sabe. É rápido, deficiente, moderno. Hoje em dia, tudo tem entrega de homicídio, até sexo. Cena 4. Da primeira invasão, inevitável, do chamado real, insuportável, e a maneira como Miguel lidou com isso. O telefone toca. Miguel assusta-se e depois hesita, sem saber se atende. Faz um gesto de arrancar o piso da parede, mas reflete melhor e acaba atendendo, depois de uns 3 ou 4 horas. Miguel disfarçando a voz. Alô, quem está falando? Tia Flora? Tia de quem? Ah, sei, quer falar com quem? Miguel de quê? Fala mais alto, querida, a ligação está péssima. Ah, melhorou. Aham, Miguel de quê mesmo? Que nada? Queijada? Ah, que isado, sei, sei, em espanhol. Olê, nome mais esquisito, meu bem. Olha não, minha filha, aqui não tem ninguém desse nome não, quer dizer, tinha, mas não tem mais, viajou. É, estágio Miguel viajou. Aham, não, não sei para onde, coração, não sei de nada, viu, nem conheço ele, só sei para o apartamento. Liga para informações, meu bem. Aham, sinto muito amor, tchau, beijo, querida. Miguel bate a pôr com ele com força e caminha pelo pau tentando relaxar. Paciência, paciência. O começo vai ser assim mesmo, afinal, eu nunca contei a ninguém desse meu plano. Algumas pessoas vão ligar, insistir, perguntar, saco. Ah, mas tudo bem. Em seguida, todo mundo se acostuma. As pessoas esquecem umas das outras com tanta facilidade. As pessoas esquecem uma das outras com tanta facilidade. Como é mesmo que minha mãe dizia, quem não é visto não é lembrado. Longe dos olhos, longe do coração. Pois é, mas talvez seja melhor tomar algumas providências. Miguel pega uma secretária eletrônica, aperta botões e grava uma mensagem. Miguel, isso é uma gravação. Isso é uma gravação. Miguel viajou. Miguel viajou. Não disse quando volta. Não disse quando volta. Talvez nunca. Talvez nunca. inútil deixar recado depois do sinal. Inútil deixar recado depois do sinal. Acaba a gravação. Depois é tão pouca gente que eu conheço. Guilherme, do Almoxarifada, a Silvana, lá do banco, o Zeca, da livraria, quem mais? Tati, agora, claro. Mas a coitada, está tão velha e surda, tão...